Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a mão Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa carta Me liga mais tarde, legalada Quero que te consome a madrugada Dona por rolar, até o sol, vai lá Carta, me liga mais tarde, mamada Quero que te consome a madrugada Dona por rolar, o de hoje vai rolar Precisado cuma aí, você Compare o seu Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero que te consiga na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero que te consiga na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Meninível Gata, me liga mais tarde da embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular